Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é Henrique e bem-vindos a mais um vídeo. Fazendo aqui agora um gameplay de The Walking Dead, o jogo, é... O jogo do Facebook, com o Mateus. Ele tá no Skype, não tá no jogo, né? Não sei se dá pra jogar lá nesse jogo, mas fala alguma coisa aí, Mateus. E aí, galera? É, o Mateus não gosta de The Walking Dead, eu acho, ele tem medo. Eu nunca assisti. Então, ele não sabe que tá perdendo, né? Mas, vamos lá. É, esse jogo é gratuito, tá? É da internet, é no navegador mesmo. Não é no Windows, nada, não precisa instalar porra nenhuma. E vamos lá! O Mateus só vai ficar ouvindo aí, né, Mateus? É. É louco, bicho. Depois ele vê o vídeo, que esse jogo é bem legal, né? Tem uns zumbizinhos carregando aí. É um jogo tipo de... aquele Constrike 2D. Lembra, Mateus? Ele já jogou? Não, mas eu conheço. Eu já vi alguns vídeos. Ah, então. Eu não entendi muito bem ainda a ideia desse jogo aqui, desse The Walking Dead aqui. Mas... Parece que tem uns maluquinhos que... Que vira zumbi, sei lá. Olha lá, velho. O bagulho é bem louco, mano. É legal, cara. Você tem que mirar certinho a cabeça do zumbi, ó. Aí você bate nele com o taco de beisebol. O bagulho é bem louco, né? O bagulho é bem louco. É estranho esse jogo, Mateus. É meio tipo que engraçado, cara. Olha lá, ó. Estão aqui correndo. Aqui agora eu não vou conseguir ver por nenhum. Ah, consegui sim. É, não parece nada com o jogo do The Walking Dead que está lá no PC. Não tem nenhuma semelhança. Mas é legal que é engraçado. Dá pra passar as tardes de... Férias. Divertindo aqui. Matando os zumbizinhos noobis. Ahn... É. Nós estávamos trolando os caras no Skype, né, Mateus? Não deu... Muito bem, né? Foi meio feio. Caralho, eu estou matando todos os caras aqui que parece que é do Facebook mesmo. Os caras que jogam esse jogo que parece que morreu. Que engraçado, velho. Toma, safado. É online? É, parece que é. Tem uns caras aqui também que jogam, ó. Que é do nosso Facebook. Tem o Dean aqui também. O Dean respondeu. O que ele respondeu? E aí? Responde aí pra ele. E aí, viado? Caralho, ele está online. E aí, pentejo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de The Walking Dead. E até o próximo vídeo aí no meu canal. Falou, finessa e tchau.